E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado da criptomoedas e eu estou aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar gamecoins e porcarias, cheatcoins e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem sucedido. O curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo! E, Valbo, quando você olha para a tua formação, poxa, você é um cara que tem uma formação na universidade muito forte, você fez mestrado no Copead, fez uma extensão em Lyon, você fez OPM em Harvard. De todas essas formações, o que fez mais a diferença na tua vida? Você fala assim, poxa, essa formação foi impactante. Ah, o que eu acredito é que é necessário fazer sempre um mix. Então, sem dúvida nenhuma, a oportunidade de estudar em Harvard foi uma grande experiência que eu considero que foi life changing, ou seja, efetivamente mudou a forma como eu via muitas coisas. Desde o processo educacional, em paralelo que eu sempre empreendi e participei das empresas que eu estava atuando como prioridade no meu dia a dia, eu estava sempre dando aula. Então, eu pegava o último voo em São Paulo, quinta à noite, sexta de manhã eu estava em sala de aula na PUC do Rio, depois eu mudei para São Paulo, dei aula no INSPER, agora na LINC. Então, o modelo educacional de Harvard foi uma coisa que me chamou muita atenção. Então, um mês antes de começarem as aulas, eles enviam mil páginas em inglês para o aluno se preparar. Aí eu comparei como é que era aqui na faculdade, no mestrado, que eu ia lá, como todos nós, a gente vai lá e espera o professor tirar o coelho da cartola e vamos ver o que acontece, estuda meio que na véspera da prova, para poder fazer a prova. Lá não, são mil páginas para você ler. Quando você chega no seu dormitório, tem um livro para você ler para as próximas três semanas. Já leu mil páginas, chega lá, tem um livro para você ler para as próximas semanas. E aí a aula começa às nove da manhã. Mas não é que você vai para a aula às nove da manhã, você acorda às sete, toma um café rápido, sete e meia você se reúne com o seu grupo. E aí, debate o que vai acontecer na aula do dia. Então, você começa de sete e meia às nove, pegando parte daquelas mil páginas, são três aulas por dia, o que vai cair nessa aula, o que vai ser dado nessa... Ah, é um case de estratégia, um case de liderança, um case de finanças. Então, vamos lá. Eu já respondi, já li o case, já respondi as perguntas individualmente, agora eu tenho uma hora e meia debatendo com meus oito colegas, para então eu ir para a aula e chegar na aula e falar, mas não é possível, eu já li isso tudo, já debati, não tem mais nada. Aí o professor consegue fazer a mágica, que é, aí sim o verdadeiro coelho da cartola que ele tira, porque ele leva a turma para um lado, leva para outro, puxa ponto de vista, triangula os conhecimentos. Então, esse tipo de abordagem educacional, para mim, fez toda a diferença e é isso que eu acredito. E aí, no final das contas, eu cheguei à conclusão que eu aprendi mais com os meus colegas do que com os próprios professores. porque a troca diária, ali, antes da aula, durante a aula, após a aula, depois nos whatsapps, depois a conexão que você faz para o resto da vida. Então, na minha turma lá, tinham 160 alunos de 36 países. Então, eu conheço pelo menos uma pessoa de 36 países. O que isso pode abrir de porta, de conexão, de agora está acontecendo conflitos mundiais? Vamos debater isso do ponto de vista de alguém de fora. Então, é pandemia. Vamos debater o que está acontecendo em cada país. Então, esse tipo de conexão que nós tentamos trazer aqui, então, esse tipo de informação, para mim, sem dúvida alguma, fez toda a diferença e é o que nós tentamos replicar como professores no nosso dia a dia. Tanto a nossa faculdade, a Link, quanto a nossa imersão, é tudo aquilo que eu gostaria de ter recebido como aluno e recebi menos do que eu poderia, eu tento retribuir para os meus alunos um método voltado para que eles possam ter uma experiência de aprendizagem muito grande. Poxa, Vabo, todo mundo que está nos escutando aqui, eu tenho certeza que ficou com vontade de estudar num ambiente como esse. E essa talvez é a grande provocação que eu faço. Às vezes, as pessoas estão cansadas do modelo de ensino, da forma como elas foram, da forma como elas entenderam que era a forma de aprendizado. mas qualquer pessoa minimamente curiosa, que escolhe os temas certos, que trazem impacto para a sua vida, que você vê o quanto você pode evoluir e aprende isso de uma forma que seja prazerosa, que você crie conexões, poxa, pouquíssimas vezes eu vejo alguém falar que não quer continuar essa jornada. Por isso que quando a gente fala do lifelong learning, muitas vezes pode vir aquela mensagem pesada, né? Poxa, mas aprendizado contínuo ao longo da vida. Poxa, eu vou ter que ficar sempre em sala de aula. Não, talvez aquela sala de aula chata, ninguém merece. Estou com vocês aí, quem está nos escutando, mas definitivamente, um ambiente onde você tenha pessoas interessadas como você e se desenvolver no tema que você escolheu, certamente vai fazer toda a diferença. E aí Obrigado.